Seja Pessoa Música 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 Vou te perguntar aí, dá pra pintar essa moto Como é que é o negócio? Vai ter que Pestar sorte, tá ligado né Não sei se você tá sabendo, que tem os porteiros das garagens ficam meio de brincadeira Tô entendendo nada Parece que você tá com Vento na boca Tá no avião Melhorou Como é que é o que você falou? Tem o porteiro aí, acaba ficando com uma brincadeira aí pro pessoal Que larga a moto de outra cor Às vezes, não sei se você já viu Pode crer, tá tranquilo, só tirar a placa aí Tranquilo Tirar a placa, começando mais um vídeo com vocês Aqui, mano Vai aonde? Vai guardar, tem que guardar lá Vamos tirar a plaquinha, mano Sem plaquinha é outro sinistro É outros 500 Ninguém vai saber que é nós Só que se a polícia parar nós Já era também né Mas aí eu invento uma coisa, tá ligado? Alguém bateu na minha traseira ali E aí aconteceu isso e já bateu minha moto Tá ligado né? Vou falar nada disso Tirou já, já tirou Ah é, pode crer Chamada, retrovisor tu vai querer tirar também? Retrovisor, mano Hummm Não, vou deixar o retrovisor da vida aí, mano É, mas aí é só olhar pra trás, pô Dá uma zaiadinha Deixa eu ver, manda essa motinha aqui Ah, tá de boa, tá de boa, só isso aí mesmo Só assim mesmo, só a plaquinha Quando é que vai ficar isso aí? Cara, mão de obra Aqui tem que desmontar toda a carenagem Vai ficar... vai ficar 3 mil Caralho, que carenagem mano Você só tirou a placa aqui de trás, véi Ué, tem que tirar a carenagem pra tirar o suporte, pô Como assim, mano? Tem que pegar e tirar o lápis 3 mil pra fazer isso? É, pô, alguém me cobra aqui Caralho Nem na cadela a você É isso, tá de boa, tá de boa, mano Vocês tão roubando certinho, mano Caralho, 3 mil pra tirar uma placa, véi Oi? Se o senhor não deseja pagar? Não, vou pagar, tem que pagar É, pô, então Eu tô pensando em cobrando, eu podia estar cobrando 5, 6 mil Ah, mas aí eu nem pagar, pô 6 mil pra tirar uma placa Não vou nem botar nada Você vai ficar com a minha placa ainda, cadê minha placa? Pra me levar pra casa Calma, aí tu vai lá pegar ela Ah, tá, então 11 e 10, mano Até desconto Até desconto eu vou te dar ela Ah, isso aí, mano Tem dinheiro aí e conta alguma coisa aí Ei, tira o escapamento dessa motinha aí Ô, Arthur Tá atendendo alguém? Não, não, tá doido? Tá muito feio, mano Ô, Arthur, tá atendendo alguém? Tá doido, mano Quem que é ultimando a fila aí? Aí, valeu, valeu Queria reparar a moto aí O cara tão de brincadeira, né, mano Os 3 Que? Tá atendo o serviço lá mais, não? Quem é tu, mano? Tu tá lembrado de mim não, pô? Tô lembrado não, quem é tu? Eu que tava fazendo essa entrega lá pra tu, tá lembrando? Pra... Nossa, tem meu nome, meu número Pera aí Dá o toque aí Ah, porra Nem é que dá o caneco Nem é que dá o caneco, ó Pode crer, mano, pode crer Tem um negócio lá, se quiser fazer, fi Só que então, mano Como tá atendo muito policial aí Você não tá atendo uma moto lá pra me prestar, não? Carai, vai quebrar, hein, mano Vai, tu vai tá sempre junto comigo, pô, aí Então, mano, não vai dar, tio Só tem essa daqui agora, mano Tu não tem... Ah, trocou a moto aqui Troquei, pô Carai, o cara passou te quebrando a porrada, velho Só tem essa agora, pô Tu trocou qual? Foi XT ou XJ? XJ, velho Vamos dar daí É, então deixa eu abaixo, velho Acho que esse aqui não tá dando o que fazer, não, pô Por quê? Não dá fogo em nada, velho Já rodei duas vezes, já Pô, isso aí é foda Chega a quanto? Velocidade disso aí? 250, pô Antes pegava 270 fácil, agora... Não passa disso, tá? Porra, aí é foda, mano Tem lá, mano O que você vai fazer? Deixa eu arriscar Tem que fugir Esperar o exército vazar aí, velho Você quer que você acaba com a pacete aí, mano? Tá gravando aí, vambora ali, vambora ali Vamos ficar gravando, pô Tomar no cego, tiozão Mas se você quiser fazer, tem lá, mano Você vai arriscar Eu posso ir atrás, tá ligado? Pra te ajudando Mas se for pego, já é, né? Aquele cara ali tá me seguindo já tem tempo, velho Não, mas ele tá vindo aqui toda hora também, eu vi já Então, mano Eu vou esperar o exército sair aí Se não prender alguém Esses caras não vão sair não, mano Vai sair não, tio Esperar chegar a hora de dar a folga deles Não é possível que os caras trabalhem 24 horas por dia Eu sei que ele sabe, mano Mas se aparecer o cara aí Eu vou fazer um negócio Eu vou ter que passar pro cara, tio Não, é de boa, então Valeu, então E também os caras do campinho lá não tão lá pra vender Tá tranquilo Mas já tem já, mano Tá de boa Pode ver, mano Falou Falou Tá metendo um louco Tá com medinho, mano Eu também tô, mas Tá ligado? Agora sim, mano Agora sim, mano Agora não tem placa, tio Ah, moleque Eita, porra Tá travadinha de leve Não tem plaquinha, não E se a gente for parado vai dar ruim, irmão Vamos aqui, vamos aqui Acho que tem gente aqui sim, mano Esse moleque tá metendo um louco, tá ligado? Mano, eu tenho dinheiro lá, tá ligado? Que não tá limpo, né, mano Eu acho que eu vou ter que dar um jeito de limpar aquilo logo Eu vou pedir alguém pra vender direto aquilo lá, velho Moleque não quer fazer isso Pode ficar aquilo lá parado na minha casa não, velho Nenhuma alma aqui, velho Caralho, pô Deu uma ralada no joelho ali, velho Acho que chegou agora Chegou agora Fala aí, irmão Vai encostar a moto ali Ah, chegou esses caras aí Esse cara aí não é uma coisa não Que susto, velho O helicóptero ali em cima do Sabu, velho Acho que era a polícia já Pô, e o Tesla, mano Falta só ele pra vender, velho O cara vai comprar ou não vai comprar aquele Tesla, tio? Ou vou ter que passar pra outro? Ó empinadinha, empinadinha, empinadinha Opa, para Acho que era a polícia ali Ó, motoclube Será que é motoclube ali? Acho que é o cara do motoclube ali, mano É, é, mano Calma aí, tiozão É um cara do motoclube, aleluia, velho Nossa, mano Aí vai quebrar Tem um monte de carro seguindo ele Eu não sei se eu vou Não sei se vai dar ruim isso aqui Eu vou seguir também, tio Porra, aí quebrou, mano E agora? Eu vou ou não vou? Eu vou, tio De longe, mas eu vou Cabo é saber, mano Eu vou seguir Parece que ele tá levando os caras lá pro desmanche, velho Eu vou devagarzinho aqui, velho Ninguém nasce preto, tá ligado? Pra ninguém ver, pá Vamos, vamos, vamos Só no vagazinho Vou devagarzinho Isso pode dar muito ruim, hein? Só no canhotinho, mano Só no canhotinho Só no canhotinho Será que eles já viram que eu tô indo atrás? Hum, acho que eles já viram, hein, mano Eles viram que eu tô indo atrás E aí, meu camarada Opa Tá precisando de alguma coisa, né? Pô Tava querendo falar com o rapaz da moto ali Só que ele foi Amarrar Só seguir reto ali, pô Segue reto ali Segue reto ali Ah, pode crer Pode crer, pode Caralho Eles viram ser cara ali, mano Mas é, é pra falar com eles mesmo Foda-se Acho que é eles mesmo, né, mano Não tô entrando em encrenca, não, né? Fala Opa Tranquilo? Tranquilo Você é do motoclube? Eu acho que você tá me confundindo, Tonhão Na verdade, você já trabalhou comigo Puta que pariu, velho Você tá igual o motoqueiro, pô Do motoclube Eu achei que era os caras Fora, fora Quando eu tiro o terno Isso daqui é minha outra personalidade Ah, tá Não, é que eu vi um cara igual o motoqueiro, entendeu? Porra Não, tem um cara que tá me derrindo dinheiro Eu achei que era ele, pô O motoqueiro Ah, não, tranquilo, então Eita, porra Oxe Cara doido, mano E aí, mano, o que foi? Eita Era só isso, Tonhão? Era só isso Ei, e o negócio lá? Vai ficar? Rapaz, não consegui falar com ninguém com o exército ainda Tô tentando De boa, de boa Qualquer coisa você me dá um toque lá, então Tá, pode deixar Valeu, valeu Valeu, seu cara Puta que pariu, que susto da porra, mano Caralho Eu achei Bora, galera Eu achei que era o cara do motocube, cara Isso aqui é segurança deles, mano Dele Deixa eu vazar daqui, tio Eles viram que eu tava seguindo, velho Nossa, já Porra, já botei na minha cabeça que eu ia morrer agora, velho Caralho, que susto, velho Mano, cadê esses caras, mano? Tem quantos vídeos que eu tô atrás desses caras? Tem uns quatro vídeos, velho Porra, velho Uma hora a gente vai achar esses caras Eu vou ver com alguém do campinho ali Alguém deve conhecer alguém, tá ligado? Algum número, velho É possível que não Deixa eu ver se ele me ajuda ali, velho Não sei onde que ele tá O trouxa do Arthur, mano Ele deve estar em algum lugar por aqui Motel Tá, ele tá aqui atrás Vamo ali, vamo ali Tá ligando aquele motel E aí? Botinha breve, hein? É, mano Tirei até a placa logo Pra não cuidar do PO Fala Ei, eu te perguntar Cê... Cê sabe algum número de alguém, mano? Do Motocube, cara? Sei não, viado Caraca, mano Cadê esses caras, velho? Oh, foi atrás de um ali Achei que era Quase que eu morri Mano Não era nem o cara do Motocube O cara tava cheio de segurança, velho Caralho Como é atrás? Eu tô tentando Cê não sabe mais ou menos aonde que é, velho Essa roupinha entra? É roupa nova, tava liquidação ali Roupa barata Mas você não sabe mais ou menos onde que é, onde pode achar esses caras? Nada? Tem que ir lá ver, vamos procurar Vamos procurar então Essa aqui não tava no mesmo lugar não? Mudou de local? Mano, eu já fui um milhão de vezes já Não acho ninguém Tem que comprar a informação aquelas porrada Tem um monte de carro moto dando porra bobeira E não dá Que isso cara mascarado aí Tá de vermelha de você Vem cá, vem cá Eu fiz a tua encomenda lá Do teu negócio do pedido Ah, da MK2? Isso, isso, isso Só que não tá pronta ainda, esse cara tem que fazer Ah, mas essa parada aqui não tá pronta aí Já tem uns dois meses eu acho Acabei de pedir, o chefe que deu uma bobeada aí Ah tá, pode crer Agora tá nas minhas mãos E quanto tempo você acha que isso aí aparece? Ah, deve ser uns dois dias Cento e dez? Cento e dez mil Que que é isso, mano? Eu venho a você por cento e dez mil Malandro, que negócio caro, velho É, quanto que ela cobra pra você? Eu não sei, eu nunca peguei dela Tudo aumenta o preço, né? Sabe? Não, tô ligado, mas cento e dez na pistola Caralho, foda É, foda Tá de boa aparecer aí Quando tiver É, lógico, tem que ser né, com esse valor É, é foda Cadê? Vai tentar dar os caras lá? Não, eu vou tentar preocupar algum É, eu vou ver ele na base dele ali Se não tiver, deixa quieto Aí uma hora ele aparece Vamos ver se ele consegue enxergar junto com nós Já tá lá na base dos caras Ele tá lá atrás ainda Minha mãe do céu Não é polícia não, né? Eu não sei quem é aquele carro ali Tá aparecendo um carro de polícia Deixa quieto, tá ligado? Aqui ele tá aparecendo um carro de polícia Nossa, a chuva, a chuva Eita porra Tempestade do carai Minha mãe do céu, velho Que que é isso? Que porra é essa? Carai, dilúvio, mano Fica no alto, fica no alto Fica no alto, mano Fica no alto, mano Fica no alto, vai encher, vai encher Vai encher, tá doido? Vai encher, mano, vai encher Olha essa chuva, velho Carai Que isso, mano Tá dando uns clarão Tá iluminando tudo, velho Tô vendo, porra Porra, fica debaixo aqui Dessa marquise, velho Carai Cuidado aí, mano Aquele carrão preto é de polícia Não é? Uma S10, eu acho Não, acho que não Você acha que não, mano? Uma S10-zona, grandona? Não, não Então, cuidado Que eu vi eles parados ali na frente do motoclube Carai, essa chuva, velho Que isso, mano Do nada um temporal desse Pô Vai estar fazendo muito calor aí no dia aí, velho Pô, vou ter que pegar meu carro, velho Isso aqui vai dar ruim Vou pegar Tem que ficar esperto no negócio de sangrar do corona aí, velho Já vai pegar minha roupa, velho Que isso, mano Olha isso, encharcado, velho Não tá dando pra ver quase nada Vou em primeira pessoa Nossa, vou em primeira pessoa então Olha ali o contador de velocidade Que massa Eu tô indo devagarzinho, tá ligado? Eu não sou burro também, mano Olha a visão que tem de primeira pessoa Carai Isso Vamos dar um pouquinho assim Que eu tô ligado que muita gente perde Deixa eu ficar com a primeira pessoa um pouquinho Passou um idiota ali Vou pegar um carro, velho Vou pegar um carro, vamos trocar Isso Vou guardar isso aqui Cuidado aí, cuidado aí, mano Cuidado aí, velho Vai cair um raio eu não acabei de vocês Vai cair na sua, velho Vai cair, vai cair, velho Tem, tem, tem Carai Não tô vendo nada ali, velho Ai, pode ir, pode ir, pode ir Carai Peguei meu Mustang, velho Olha essa chuva, velho Pronto Resolvido o problema Carai Nossa, olha esse chuvão, velho Vambora, vambora Tá uma neblina e uma chuva do carai Não dá nem pra ver direito, velho Vaza, 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 vaza Que isso, velho Eu não tô entendendo o que tá dando esse chuvão, não Carai, velho Vai dar ruim aqui Será que vai alagar, não, velho? Acho que não, hein Acho que vai, velho Será que vai alagar, mano Tem muita água, velho Vai alagar a cidade aí A gente tem que ir pra um lugar alto, mano Tá vendo aquela lá, a torre Waste Street Saints ali, mano? Tem que subir ali, velho Vamos subir lá Mas eu não sei como é que sobe ali, velho Mas aprende, velho Nasceu sabendo Carai, velho Carai, velho É na frente então, já que você vai acessar, velho Eu não sei onde que é O cara falou que sabe aí, velho Eu não conheci a gente de vocês não O que, o que, o que você quer? O cara vai subir no prédio ali, mano Nossa, esse cara meteu o louco, tio Como é que sobe no prédio? Ah, ele falou que sabia, mano Ué, ele falou que sabia, a parada Vocês querem ir onde? O cara falou que sabia, vaza, vaza O cara subiu Quer subir no prédio da lateral e pegar brilho? Aqui tá de boa Aqui não tá caindo água à direita É, praticamente Aqui ó, olha o esgoto Olha o esgoto aqui do lado Exatamente, do ladinho A água cai aqui já era Tem um estacionamento Tem um estacionamento ali na direita ali, ó Deixa eu ver aqui Isso aqui vai encher, velho Será, mano? É feito pelo governo, né, velho Sabe porra Ah, o governo, o serviço do governo Você sabe como que é Ai, tá chovendo, mano Tá ali no certinho, no meio É porque o teto é aberto, né Aí a água cai Que legal, é porque a água também molha muito, velho Isso Porque ela não é seca também Tá molhada hoje, velho Não podia ser seca Já é perigoso tropeçar e quebrar a bacia, velho Exatamente Eita porra, eu vou tá puto ele com a chuva, velho Caralho Mas nem tá chovendo aí, mano Então, né Vou dar uma olhada aqui, tá Ah, você vai descer aí Se você cair aí dentro, já é Você vai parar em outro país, hein, velho Vai não, vai não Vai não, vai não Vai não, vai não Vai não, vai não Vai não, calma aí, cuidado aqui Eita porra Cuidado, já foi seu guarda-chuva Ixi, você tem dois, velho Tem dois, tem uma mochila aqui, mano Caralho Rapaz, vou arriscar não Esses dois só meteu o louco aqui, tá ligado? Dá uma olhada, como é que tá isso aqui Vou ouvir explosão, velho Vamos dançar na chuva Olha a dança da chuvinha Olha a dança da chuvinha Que isso, velho Que porra de tempestade do caralho Puta obra foda E esse carro aí, mano, não vende não? Esse carro aqui? Esse carro aqui? Depende, velho Depende muito Quanto é que você cobra nele aí? É porque eu parcelei ele, tá ligado? Eu tô terminando de pagar ainda, velho Paguei em 48 de 75 mil Eu quito, velho As parcelas que você Você quita? Quito, velho Demorou então, velho Deixa eu fazer a soma aqui rapidinho Eita Vê aí quanto é que fica aí Deixa eu ver aqui Eita que o bichinho é rico Eita, porra, cadê dinheiro, hein, mano? Cara, eu não sei se você tem dinheiro Mas falta pagar 6 milhões ainda Só isso aí? É, 6 milhões falta Você parcelei 6 milhões em 134 vezes pra mim? Ué, mas vai ser a parcelar o que já tá parcelado, porra O ar é assim, né, pô Oxi Eu dou Uma Land Rover E mais 800 mil metros Ah, não, tô safe, mano Esse carro aqui, tá ligado A não ser se sua Land Rover seja full-tunada e blindada, velho Ah, mas ela é full-tunada Só não é blindada Aí já não dá Blindar é complicado Tô ligado Tô tentando fazer isso já há até um tempo, já Então, o carro tá faltando dar uma limpada, né? Tá sujo aí É, então, por causa da chuva Achei que a água ia limpar, mas só Essa que a água não molha o carro Achei só de sujar, mas Caralho, essa chuva vai parar não, velho Tô esperando aqui também Que andar de mal nessa chuva vai grimpar aí Deixa eu ver se já encheu a cidade Dá uma olhadinha que vê se já encheu a cidade, calma aí Parou Parou a chuva Parou a chuva Só ficou a água só Deixa eu dar uma limpada aqui Pô, eu botei por nóis Tá me tirando, velho? Cara, doida, porra É, parou de ouvir aí, velho Como é que você vai apagar ali o carro que você acabou de arranhar ali? Ei, irmão da moto Oi, irmão, tá ouvindo não? Ei, irmão Não é polícia não Olha lá, falei que era polícia assim, porra É polícia, olha lá Hum, já era Calma aí, irmão O cara que arranhou meu carro aqui tá me tendo doido, porra Vai apagar o bagulho ou não, tio? Vai lá, irmão Vai logo, velho Vai apagar a parada ou não? Vai, se você não quiser responder eu vou te dar um soco, hein, mano Olha a porra Eita, porra, o cara caiu na água aqui, velho Tá metendo doido aí, cara? Arranha a porra do meu carro ali, tá dando de doido? Eita, porra Não deixa ele subir na moto não, tio Se ele correr pra casa eu dou um soco nele, mano O carro custa caro, tio E ele tá com a câmera ali no capacete ali Exatamente, ele provavelmente filmou a merda que ele fez É, motovlog o caralho, tio Já chamou a polícia já? Segura ele aí, segura ele aí, então Ali é a polícia ali Ih, a polícia algemou um cara ali, porra Chama lá Vai dar ruim aquilo ali, velho Quer que eu chame? Calma, calma, velho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E aí, mano E aí, mano Cê vai arranhando o carro ali da Quer vazar, mano? Vai sair não, tiozão Vai sair não, irmão Vai sair não, irmão Cê arranhou a porra do meu carro ali, irmão Ralei o que, velho? Olha lá o carro Que que cê fez lá com o meu carro? Que carro o que, velho? Aqui Olha aí O que cê fez aí Não tô vendo nada aqui pra mim Aqui, irmão Ó Não tô vendo nada pra mim aqui Tá vendo, não Deu uma arranhada no carro Tirou a tinta toda do carro, velho Tá pagando de doido aí Pagando de doido aí Pagando de dois? Mas, rapaz, cada um fez problema, rapaz Caralho, caralho, irmão Vai vazar não, tiozão Vai vazar não, irmão Vai vazar não, irmão Aí, ó Chamei, chamei Aí, ô Ô, polícia Ô, polícia Ô, polícia Calma aí, ô O cara até querendo fugir aqui, ó Bateu no carro aqui, não quer pagar não, ó Corre não Corre não Corre não Corre não Que é pior Corre não Vai correr, vai correr Ó, velho Mais uma vez Corre não, mano Vem a não, viu Ô, ô, caralho Ô, ô, ô Cê é agressão, mano Eita porra Bateu não A gente falou que chamou a polícia, cê tá querendo fugir aí Tá gravado, né Bateu três vezes Cê tá querendo fugir? Fugiu o que, velho? Bateu no teu carro Bateu, mano Bateu Levanta a mão, tio Levanta Bateu o que, velho? Bateu o que, velho? Cadê a prova? Cê tá todo aí, ó Desorientado aí, ó Respeita a polícia aí, velho Ô, irmão Tô pedindo pra tu levantar a mão, porra Não vai levantar Porra, velho Aê, cara Porra, chega aqui Tá bater no meu carro assim não, tiozão Acho que vai dar ruim, velho Pra ele Quem manda ele arranhar meu carro? Faz que é doido Tem que pagar também, velho Lógico Fala com eles, mano Porque... Ah, deixa ele vir aí, eu falo aí com a polícia Esse carro é um carro não, essa porra custa caro Vou ficar assentado Mano, tá chovendo muito, eu acho que vou ficar dentro do meu carro, mano Chovendo? Já parou a chuva, hein De chuva no que, mano Já parou a chuva Eu tô todo molhado da chuva então, porra Senhor, me acompanhe aqui, por favor Eita porra Eu? Isso Não é pra onde, senhor? Vai ficar indo pra lá e pra cá, porra? Tô vendo Ele peito no carro dele Ô, senhor, o carro é o meu, senhor Esse carro é meu, senhor Que ele bateu ali Ele bateu no carro do rapaz de rosa? Exatamente Tem um cara Oi? Amigo? Calma aí Ô, senhor de rosa Eu Vamos lá resolver isso aí, senhor Nossa, tá mó ruim Esse cara aqui que bateu no seu veículo? Exatamente, senhor Eu tava ali, ele pimpando o meu carro ali Ele chegou arrastando ali com a moto Aí ele parou ali a moto Eu fiquei falando com ele Ele se fingiu de surdo Aí ele tentou fugir ali A gente tirou ele da moto Tá no telefone Tá no telefone? Por que você não falou com nós? Não tava nada Tava com esse capacete Como é que você fala com o telefone com o capacete? Ô, irmão, eu tava em Nardia Eu tava no telefone Ai... Que que é a Nardia, filha? Eu tava em Nardia, em Nardia, em Nardia Fala na lua, fala na lua Fala na lua Tá drogado então, porra Pra apagar, tio Tá vendo o veículo com o vidro tudo quebrado? Não aparece mais quebrada também Pra mim não É você que fez isso, pô Não tem nada disso aí Faz o seguinte Hum Vai lá no mecânico junto com o rapaz de rosa Vê quanto que fica o conserto Ficou igual, ficou igual então Ficou igual, mano Você vai ter que pagar sua moto pra acertar meu carro, velho Sua moto caiu em cima da minha aqui também, ó Caiu em cima da minha aqui Não, eles que bateram em mim, caiu aí Não, bateu não, você ia fugir e a gente tirou você de cima da moto Fugir não Não, fugir não Pegou a moto e tava quebrando tudo ali Pra mim foi agressão Eu já, eu já cheguei na... Na de Nardia, já vim batendo aí Ah, ele já tá falando merda, senhor O cara tá usando droga aí, senhor O cara aí Ó, o senhor vai pagar ou senão o supervisor preso Ah, preso? Eu quero ver, velho Cadê a prova? Tira foto aí, cadê? Velho, olha a porra do veículo Tá com o vidro tudo quebrado Aqui atrás batido E derrubou minha moto aqui, ó O problema é ser, mano Mas pra gente tá batido Então é isso Tem contestação Você vai pagar Você vai pagar Ah, não vai Não vai, então você vai pagar Não vai, mano Você quer quebrou a parada, senhor? Olha a conta da minha moto toda ralada Aí, derrubaram minha moto E aí fica a conta mesmo Sua moto dá mil conta agora, vai lá Conserta ali, meu carro ali Ah, põe cada um Tô metendo louco, porra O senhor não vai pagar mesmo? Vou pagar dois mil aqui, né? Dois mil, mano? Você tá me tirando, né? Dois mil, né? Tá me tirando, só se foge, né? Eu não aceitei, irmão Eu não aceitei esse dinheiro Ô, policial Vai fugir aqui, policial Vai fugir, policial Vai fugir, policial De o que, véi? O cara aqui, ó O cara pegou o dinheiro do bolso dele E me deu aqui, ó Eu não quero esse dinheiro Só dois, não Só dois, dois mil Vou fazer o que com isso aqui? Eu fui ali limpar meu carro Cobrado três mil, porra Já dei dois mil aí, véi Só tenho isso Eu tava aqui com o trabalhador E como é que a gente vai fazer aí, mano? Ah, não sei Aí Algum canhão toda ralada Derrubou minha moto da hora Dois não dá, mano Tem que ser um pouco mais aí, pelo menos Senão eu vou sair no prejuízo, isso aí Quanto que o senhor de rosa quer? Não tem Se eu já for naquela mecânica Esse cara cobra muito caro pra tudo Nunca fui não, véi Se eu for consertar o vidro Essa arranhada ali Uns oito mil deve consertar Que vidro, véi Que vidro, maluco Que vidro Não tô vendo nada aí, véi Que eu não encostei no seu carro O cara pode estar até drogando É o que, seu? Ô, Neto Tá me ouvindo aí, Neto? Seu nome? Oi, tô ouvindo Tá me no carro dele quebrado aí O carro dele quebrado? Quanto que o senhor acha que custa esse vidro? Ah, pintura eu acho que uns oito, senhor Tá vendo um carro dele quebrado aí, véi Quebrado? Ah, você tá vendo que é um... Um Mustang, né, senhor? Pessoal da mecânica lá A não ser que chama o mecânica Ele vê aí, senhor Ô, seu policial Eu sou policial Eu aqui na moto Pode deixar que eu vou pagar pra ele, seu policial Vou pagar pra quê, véi Quanto é que ficou o serviço aí? Tá f... Ah Eu botei um valor Se vocês quiserem chamar o mecânico pra ele avaliar, ó Oito mil, cê é maluco, ó Oito mil? Fala seu Paypal aí que eu vou transferir Falta seis só Falta seis Não, sem Paypal Vou... dinheiro na mão Que depois vocês podem querer vir atrás aí Eu não conheço ninguém Não quero saber Eu dei dois mil a ele, véi Eu dei dois mil a ele, véi O banco tá aberto lá O senhor tava aqui na hora que bateu Tá, tá O senhor confirma? Confirma Ele bateu aí a cela Saiu levando pro carro tudo aí Tá tudo certo aí? Não tá certo não, eles vazaram Ele não pegou? Ah, eu falei pra eles ali no banco Eu não sei se eles vão Pra pegar o dinheiro Como é que ele vai voltar? Ele vai fugir Não, cara, ele sabe, tio Na real só arranhou aqui Quebrou o vidro pro cara Não tô entendendo Eu vou ver, acho que ele foi buscar o dinheiro Eu acho Ah, mas é bem pra trás Ah, se eu volto aqui nunca mais, mano Chega aí, velho Chega aí, chega aí Acho que ele volta Acho que volta o cara ali Deve voltar sim Onde que camiseta branca? Oi Eu? Eu? Caralho, caralho, tiozão Não sou besta, né? Femi Me batendo, me batendo, Femi Me batendo, me batendo, me batendo Ixi, subindo no carro da polícia aí, você é doido Eu tô doido do seu canal aí, por que certo Não, esse cara tá me batendo Deixa eu falar Olha, olha o roxo Para de zona Para de zona Polícia, deixa eu falar Eu tava ali, parada Volta Eita porra Olha lá lá Eita porra Eita porra Eita porra Eu tô aqui Pronto Não era isso? Não era isso? Isso aí Tá certo Tá certo Agora, seu turno Seu carro tava lá no meio da rua Quando a gente passou É, mas não tava não, irmão Tava ali certinho Nem tirei do local Calma A gente bateu no carro do senhor ali Quando passou A gente caiu da moto E tudo Ô, Toto Tem como você ir atrás daqui Cara, eu tava ali parado A gente vai atrás A gente vai atrás A gente vai atrás Eu não vi porra nenhuma Não, não, não Só que Os cara inventa pra caralho, né, velho? Pra ganhar dinheiro aí Deixa quieto Deixa quieto Que que deu aí, mano? Não foi resolvido ele já O cara tá batendo no meu carro Tá só, mano Nesses casos aí Vocês tem que sair na mão com ele, mano Tá doido, porra? Não, tá doido Polícia tava aí Caralho Mas não precisou não Eles só queriam fugir A gente meteu uns bicudinhas na moto Pra ele cair, né? Na moto não No pé dele, né, gente Só empurrou ele É, exatamente Ele caiu Ele caiu caindo, né, mano? Exatamente Só cai quem tá no pé, né, velho? Exato Pode ficar me empurrando aí, velho Pô, eu tô aí nessa, irmão Valeu, valeu Caralho Cuidado aí Que a polícia tá por aí, mano Deixa eu tirar essas roupas aqui, né? Que pode ter retaliação Eu já sei que esses caras Podem querer vir atrás de mim Por causa dessa batida Creio que não Eu acho que não, né? Mas vamos, né? Nessa parada aí Cadê o idiota do Arthur, mano? Vem aqui, irmão Fala aí Chega aqui, mano Tem uns caras aí, esse aí Não dá pra ouvir não, pô Vou falar Aqui Manda um cara aí atrás aí, ó Tá vendo o cara aí, não? Porra, mano Chega aí, chega aí Fala Então, trabalha de que aí? Trabalho só, pô Não é do corre, não? Que que é que você falou? Não é do corre aí, não? Não, não Que parada é essa? De corre, pô Já corri quando eu era jovem, tá ligado? Atleta Tipo os embolhos Fazer um dinheiro aí, tá ligado? Ah, dinheiro Esse negócio de dinheiro dá problema, mano Nem gosto muito de dinheiro, não Ah Por isso que eu uso cartão, velho É, eu uso cartão, pô Meu Deus Não, o que que você tá querendo aí, mano? O que você tá querendo? Vender uns bagulhos, tá ligado? Ah, mano Eu já não sei não, tio Pegar uns carros aí, vender peças É, mas se você fazer esse negócio de carro Você tem que saber onde que é a parada, né, tio? Ah, mas nós compra aí com os caras, hein? Ah, mas você achou os caras? Eu tô procurando esses caras pra falar com eles um negócio aí Não, ontem Os caras tão mó desumildes, mano Ontem achamos ele aí, tá ligado? Quatro lá na BR Os caras não falam não, não dá nem atenção Ah, aí é foda, mano Aí quando vocês verem essas paradas assim Você descarrega bala neles, pô Ah, não Pode não, tá louco Aí eles nunca vão querer desmanchar bagulho pra mim Ué, como é que ele vai saber se você matar eles, mano? Eles não tem que contra-jeitar outros, né? Isso aí Exatamente É que dá certo Tem que fazer a parada dar certo Se fizer errado, aí você tá boa Mas ele tava em quatro, né? Tava em quatro lá aí Ah, pode crer, pode crer Então deixa quieto Mas não faço essas paradas aí, não Então tá de boa então Tranquilo, valeu aí, mano Valeu aí E essa, 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 essa pintura nova ali do barbeiro, velho? Você tem? É nova, é nova Caralho, é tipo um degradê, né, velho? Aquela muda de cor, depende da visão que você olha na horizontal, né? Aí eu não sei que não, velho Caralho, é preto, branco e rosa, mano Caralho, é cabelão da porra, velho Sua visão aí, mano Tá com problema Ou esse óculos aqui, não sei, mano, tá de boa É, acho que esse óculos tá dando efeito aí, velho Pode crer, valeu, mano Esse carro aqui é máximo Esse Tesla aqui Tá pra gente comprar? Aquele ali, o outro lá também é tão melhor Mentira, mentira, mas eu também tenho Esse aí é um Atomart, né? Não, esse aqui é o Tesla Deu merda? Ah, é o Tesla mesmo? Não, cara, apagou já, pará Não, tô com um Tesla ali pra querer vender também Ah, tô ligado, valeu, valeu Valeu Deu quanto? Ah, deram oito pau lá, tá de boa Ah, tá ótimo Tá bom Hum, o cara passou arranhando igual um troço Polícia do nada evapora aí Meu coração vem na boca, viado Você tava com alguma coisa de errado? Não, mas também, você é tudo Tudo legal, entra aí Vou lá na mecânica, na real, vou trocar essa moto aqui Fazer revisão nela Qual cor que eu boto nessa porra aqui? Calma aí, calma aí Você vai aonde? Você vai na mecânica agora? Isso, isso Tá fazendo o que lá? Só revisão? Trocar a cor da XT Ah, pode crer Eu tô querendo vender um Tesla aí, mano Combina pra caralho com esse cara de terno branco aí Mas eu achei que não quer comprar um Tesla Nossa, é demais Deixa eu ver ele sem mais pra ainda Um Tesla? Um Tesla todo flutunado, velho É aquele que não usa gasolina? Exatamente, mano A energia é pra sempre, eternamente e eterna, velho Esse aí é pra você me mostrar ele? Tá com você? Tá comigo, mas você tá afim de comprar mesmo? Eu tava procurando um carro Tá com dinheiro aí Vai ficar enrolando, enrolando Calma aí, deixa o cara passar esse cagou Passa aí, irmão Mas você vai querer comprar mesmo? Eu tenho... Depende do valor Pra pagar num carro agora Quanto é que você acha? No momento pra pagar num carro eu só tenho um milhão Caralho, mano Nossa, você vai subir um pouquinho mais aí Nossa, essa conversa Aquele na loja é 1.4, né mano? É... Dependo por esse mesmo valor, tá ligado? Com ele tudo tunado e ainda tá blindado, velho Então, o preço tá ótimo, tá ótimo Mas realmente pra pagar num carro agora só tem um milhão Pode crer, mano Tenta vender alguma coisa aí, mano Rim, alguma coisa Essa porra nasce de novo É... Quem tá então? Tá de boa, tá de boa Vou vender um rinzinho ali Tranquilo é nóis, irmão Velho, velho é nóis Essa porra nasce de novo Faço ideia do nada dessas merda a cabeça, velho Mas eu acho que nasce Deixa nos comentários Nasce ou não nasce? Mas lógico Não vai fazer essa merda, né, idiota? Tô no meio dessa cirurgia do morro E aliás, acho que ninguém compra Ou compra Ou te pegam, tira de você e nem compra Te rouba Sei lá, né? As opções são energéticas O cara passando aí Mano, ó o seguinte Tem aquelas paradas na minha casa Eu tenho que terminar aquilo lá, velho Tem que dar um jeito O cara não aparece A porra do cara Deixa eu ver se ele tá aí Ó o cara aqui, correndo Provavelmente ele vai querer comprar um carro Fala, é? Ô, parceiro Aqui É... você uma vez me veio falar sobre... Acho que é você Que veio me falar que tinha um cara chamado Gabriel Souza Que você tava atrás É Então, eu consigo te falar quem que é esse cara aí Se você ainda estiver procurando ele Fala aí, fala aí, fala aí quem é esse cara aí Então, ele tá na cidade agora Que eu acabei de ver ele Ele tá numa Titan Sabe qual que é a Titan? 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 Como é que é essa Titan? É aquela caminhonete grande Que é de Bitcoin Sabe qual que é? Tô ligado É qual é a cor dela? Acho que é preta É a cor padrão da Titan Que fica esse Titan do lado E... 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 Eu sei... Eu sei... Eu sei o passaporte dele Qual que é o passaporte? É 35,92 35,92 Porque ele me deu dinheiro e pediu pra devolver É 35,92 a conta... Anota aí De boa, de boa Tá... Tá anotado aqui, irmão Muito obrigado Eu tenho que achar aqueles motoqueiros Eu tenho que conversar com eles, mano Ou então... Muito obrigado aí, mano Eu tenho a informação Eu posso te levar onde eles estão no momento Os motoqueiros? É... Vou pegar Eu não sei se eles estão lá ainda Deixa eu ver Ele acabou de passar aqui Fica por ali na garagem Se eu não achar eles eu volto aqui Beleza, beleza De boa Mano Achamos aquele trouxa, hein Nossa E agora vai ser fácil Agora vai ser fácil de pegar ele Cadê os motoqueiros, velho? Pô, os motoqueiros foram pra algum lugar, velho Caralho Os motoqueiros foram pra onde agora, velho? Demorei muito ali Mas a informação é boa, né mano? Não parei à toa Cadê a porra das motos, velho? Vazou, vazou os caras, velho Descama Não é, mano Os motoqueiros vazaram Mas vamos ver se... Se a gente consegue pegar o cara lá, velho Tranquilo Vou te perguntar É que... Vocês são o mesmo estilo? Vocês sabem onde que fica... Os motoqueiros ficam por aí? Os motoclube? Vai ali dentro ali na garagem Deixe que tem um maluco ali Pode crer, valeu, valeu Nice Caralho, achei Achei Nossa, ali, velho Aleluia Aleluia, senhor Por favor, me vende Opa, irmão Tranquilo? Fala, irmão Preciso te perguntar, velho A parada é com vocês mesmo Pegar aquela negócio da informação Nois, mano O que você precisa? Tá precisando da informação Lá pra... Tá desmanchando os carros aí Os motos... Tá, porra, fui fechado Morri Fala com ele aí, primo Morri Fala com ele É morto, acho Já não? Alguém pra... Vai falar Ah, você tá competendo aqui? Fala esse maluco atrás de torre Da moto rosa Ele vai te passar Ah, de boa Fala, irmão Então, é... Chega aí Aquele negócio da... Da... Cara tá ali Vou pra ali Da frente Verifiquei um cara ali Só pra dar uma informação ali Pra fazer uns... Os... Os smashzinhos de carro aí Queria saber Como é que funciona aí O que tem que fazer Caralho Até que enfim, mano Quando eu vi um Vi 35, velho Vi 33... 35, mano Então, parceiro É... É o seguinte Hum... Fica aí... 50 mil, entendeu? A informação 50 50 Aí eu vou te passar Um canalzinho aí Pra você tá sempre entrando Em contato com a gente aí Pessoal aí Pra saber como é que funciona Pra saber se já pode ir Se não pode Pode crer Pode crer Aí eu tenho que passar esse dinheiro pra quem? Pra mim mesmo Qual que é... Qual que é só... Como é que ele vai fazer? Dinheiro na mão Ou é... Quanto? Não, pode passar no meu Paypal mesmo É... 918 Caralho... 50 mil, mano Chegou certinho? Deixa eu... Um canalzinho aí Na... Deixa eu botar aqui Entendeu? Qual que seria? Hashtag Ah... Agora sim Pode crer Já tô vendo aqui A informação Deixa eu dar uma voltinha Nesse pijão aqui Oi? Calma aí Deixa eu dar uma voltinha aqui Mete ferro, irmão É... Deixa eu só te fazer uma pergunta Se eu puder dar uma voltinha Na tua mulher Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Correto Aí deixa eu te perguntar aqui Um negócio aqui no chat Quando eu for digital O que que eu tenho que fazer aqui? É só normal mesmo? Tem que seguir um padrão, mano Tá... Tô ligado Aí... O padrão é do... O padrão é do seguinte Você vai colocar suas iniciais Entendeu? Pode crer Vou botar... Pode crer Só pra gente saber quem que é quem Porque senão é foda também Eu vou botar ali então Só pra... Saber aqui já Tem um maluco te procurando na Deep Web aí Falando que ia te matar esses dias aí É... Tô ligado Caralho, mano Uma treta Um monte de coisa os caras perguntam aqui, véi Eu acho que eu vou cortar pra vocês Eu não vou mostrar o canal Nada do nomezinho, filho Seguinte, ô... Primo É? Quer mostrar no GPS dele Ou quer levar ele até lá? É, mano Não sei se eu vou voltar vivo Caralho, o povo tá comprando no rádio Eu acho que ela é ouvido É... Não sei, cara Que que tu acha melhor? Levar ele lá? Irmão, você quer ir até o lugar Ou quer ir aí que eu te marquei? Ué, a gente pode ir até o local lá se preferir Vamo lá então Vem seguindo aí Vambora lá Bota ele de terceiro na formação E vai um de nós apraz dele Eita porra Então pode seguir lá o triciclo Lá Eu não sei se eu vou voltar vivo, hein, mano Tá meio estranho isso O cara falou que tem alguém que queria me pegar Mas eu acho que não Porque ele me deu a opção de GPS Tá ligado? Eu também fui meio burro Na hora de falar que eu tinha que ir com ele Tá ligado? Mas é lógico que eu não vou mostrar pra vocês, né, guys Aonde que é o local Eu vou embaçar ou vou cortar? Porque... Vocês sabem, né? Eu sei que a maioria nem joga no servidor Mas tem uma minoria que vê e joga E aí eles podem fazer, tá ligado? Anti-RP Essas paradas, velho E aí a gente evita A gente dá o cortezinho, velho Porque senão os caras do motoclube vão ter que trocar de local de novo E assim fica bom o RP, mano O pessoal não sabendo, igual eu Não sabia mais ou menos de nada De nada Onde que tinha que ir, velho Vai ser o seguinte, irmão Toda vez que você precisar da gente Você vem até aqui Pode deixar o carro aqui Fica aqui esperando a gente Chama naquela sala da deep web que a gente passou Entendeu? Eu espero que essa sala não vaze Da toda parte Se você passar essa merda, mano É um homem morto, entendeu? Cara, já foi ameaçado Isso aqui é um contrato que você tá assinando com a gente Sim, tá tranquilo Firmeza então Só chegar aqui Manda uma mensagem lá E pronto Aparece Faz o serviço Se não tiver alguém aqui Entendeu? Mas deixa eu te perguntar Esse local aqui Ele é secreto Ou o pessoal já sabe desse local? Cara, até o momento Só quem pagou tá sabendo Entendeu? Ah, pode crer Então tá tranquilo A gente sai do último lugar lá Porque tá foda Tô ligado Tô tranquilo então Aí eu dou toque lá E vocês aparecem aqui Se quiser esperar no galpão do lado também É, deixar aqui Tipo Se ficar aqui E se esconde Pode fazer também assim? Ah, tu pode fazer o seguinte também Tu pode ficar de boa Onde você estiver Na cidade Qualquer lugar Tá ligado? Aí tu manda no canal lá Pergunta se tem alguém aí Pra fazer as paradas Entendeu? Entendi Aí a pessoa te respondendo Tu já avisar então Vou esperar tu chegar lá Tu me avisa e tal Sei que aí Marca aqui Ah, pode crer Pode crer Entendeu? Se tu chegar primeiro Caso for Tu avisa Aí também pode até vir alguém atrás Polícia É melhor marcar Isso Tá ligado? Exatamente A gente marca antes primeiro Pra saber Entendeu? Porque até então Se por exemplo A polícia seguir uma das duas pessoas Que tá vindo E uma não aparecer Porque deu BO Sim Tá ligado É justamente pra não sujar o local Pra não dar caô pra ninguém Pode crer, pode crer Tá de boa Beleza? Tranquilo Parar dessa aí então Seja de boa Qualquer coisa eu dou um toque aí Pra Pra tá testando essa parada aí mano Beleza Valeu 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 Vamos pra casa primeiro Vamos lá Tá, voltando aqui é o seguinte mano Vocês viram tudo embaçado aí né mano Eu deixei a conversa e tal Mas vocês viram tudo embaçado É impossível vocês saber onde que é essa porra Mesmo se souber Se você botar o pé ali Se você joga aqui Você vai morrer Aí depois vocês não vão chorar Não faz essa merda não Segue o RP de boa Igual eu fiz aí mano Tive que achar os caras Tá ligado? Então faz direito aí mano De boa Deixa eu fazer um cortezinho aqui Que eu vou conversar com os caras lá Pra tentar achar esse tal de Gabriel aí mano Vou pegar esse filha da mãe Calma aí Ô mano Fala Porra o cara tá lá no hospital Vamos lá O cara tá o que? Que cara? Aqui o cara lá O Gabriel lá Tá lá no hospital Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Você tem certeza que é esse cara que tá lá mano? 100% Então calma aí Ah porra Que porra é essa? Filha da puta Nossa O cara deu sorte mas Que eu tenho outra coisa ali pra fazer Eu vou chamar a polícia tá ligado? A polícia pega ele Que merda Eu achei que essa merda tava gravando e não tava velho O cara ele saiu lá do hospital A gente seguiu ele até aqui embaixo E ele pegou um carrinho Aquele feinho tá ligado? Primeiro que eu até que equipei e vendi por 60 mil Ele pegou e a inicial da placa É 15NY mano 15NY Aí eu seguia só que agora eu perdi o cara velho Eu pensei que eu tava Que merda não tava gravando velho Mas já resumi o que que aconteceu Tentei achar o cara Esse bicho tá falando que é isso Tentei achar o carro dele pra pegar o resto da placa É eu não achei mais ele mano Ah Pedro apareceu Calma que teu meu número aí Qualquer coisa eu te falo Quando é que ele tá Pode deixar essa parada abaixo aí mano Eu falei já com a polícia já Pode deixar quieto aí Ah tá Já vamos lá atrás do cara Vambora Pedro tá aí mano Agora sim Mas a gente vai pegar ele hein Estira aí Estira aí Estira aí Estira aí aonde O que você passou ali agora? Lá no hotel Lá no hotel Lá no hotel? Pipoca Isso Se liga Se liga Tá lá mano Tão cuidadoso Não tá de boa Tá nem Caralho Estão metendo pipoco lá no hotel Caralho Deixa eu ver ali Vou ver de longe Ele fica sempre cheio Até agora o Pedro não botou a cara Minha porra Minha hora mano Fiquei esperando o cara lá tio Os cara acabaram de passar aqui Pô o cara tem um helicóptero mano Em 1 minuto o cara tá aqui Tem quase 10 minutos que eu tô esperando o demônio Se for vocês eu corto né Vocês já sabem Eu não vou botar a cara lá não tio A moto eu lotei lá Ah pô Eu tava na coluna Tá ali na minha casa Bora lá Subi ali De boa Cadê? 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 Ah tá ali Ele que passou de moto aquela hora Tranquilo? Você tá ocupado aí por agora? Agora não Tá querendo fazer algum bagulho aí? Tava tava Bora bora fazer então Então é Não é o seguinte Tem um cara aí que tava atrás de mim Você tava sumido aí O tal de Gabriel Souza Cuidado aí que tava tentando tiroteio na Na Ali naquele hotelzinho ali mano O exército tá lá Aí o cara tava atrás de mim Aí a gente tava tentando pegar informação O cara acabou de me passar os detalhes tudo do cara velho Passou identidade Placa O cara ali no meio da rua mano O cara me parou ali É porque eu já tinha falado com um monte de gente Como você vai conferir esse cara? Calma irmão Calma calma Por isso que eu tô falando É um cara Ele falou pra um monte de gente aí Espalhou O cara veio até a mim Aí que que eu fiz Ele falou pra mim Ó o cara tá no hospital Eu fui lá Aí eu segui Aí consegui ver quatro letras Quatro letras do Da placa do cara Que é 15 NY Então tu já viu ele já né agora? Já vi o cara Ele tava com a roupa da Juventus Então vamos lá Mas é que tá Calma Mas eu não sei se é o cara A gente tem que pegar ele E ver a identidade Pra confirmar o nome Tá ligado? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos lá achar ele Se não for ele a gente assalta ele E se for a gente É isso É tá legal Mas eu tenho que tirar essa roupa aqui Calma aí Vamos trocar de roupa Calma aí Tá de boa Tá de boa A gente vai pegar esse cara mano Falei que a gente ia pegar mano Já que eu falei tá ligado Vocês só vão ver no vídeo de amanhã De quarta-feira Então deixa o like Compartilha Valeu falou E amanhã vocês vão ver o que vai acontecer mano Se a gente vai pegar ou não Se a gente vai ser preso Se a gente vai dar ruim Se vai dar bom Aí meu irmão Deixa o like Compartilha Valeu falou E agora eu vou agradecer aos membros Subs e os caralha quatro aí mano Demorou os comentários É nóis Um salve pro membro AWM Underline Yt mano Dois meses de Como membro do canal Um salve aí pra você irmão Foi o único do dia Que eu tô editando aqui né E os dez primeiros comentários Cristian 69 Renan Rodrigues GDplayers Vitinha FF Capitão FF Guilherme Alvarenga Gabriel Xavier Alexandre Lacerda Silva Cafézinho E Enéas Esses são os dez meus comentários Guys Eu tava fazendo uma coisa errada mano Eu tava pegando os últimos comentários Só que eu não tava prestando atenção Que não eram os dez primeiros Tá ligado Ele meio que me dava um cara Que tinha seis segundos Que comentou E um cara com três minutos Agora nos próximos aí mano Vai tá certinho mano Os dez primeiros cara Então foi mal aí Foi erro meu aí Mas os dez primeiros Agora certeza Que vai ser mano Consegui ver ele como é que faz Então é nóis Até o próximo vídeo Vamos ver que vai dar hein Fui Tchau 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 Tchau